Depois daquele oito meses, entrei em outro cômodo, aonde ali não participam os graus mais baixos do iniciante, e sim só entra a liderança. No espiritismo, como eu já relatei, o diabo vem como santo, e na maçonaria ele vem como senhor dos exércitos. Tudo são espíritos enganadores, mentirosos, que vem com a finalidade de matar, roubar e destruir. João 10.10 Então veja bem, e ali ao entrar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode, um animal vivo de cor preta. Quando de repente, eles invocam ali um espírito maléfico, por nome Exu Beuzebú, que é o príncipe das trevas. E esse demônio incorpora no bode, e quando o demônio incorpora no bode, naquela situação, o venerável chegou para mim, e é uma das graduações do espiritismo e da maçonaria, o venerável disse para mim, o senhor dos exércitos está mandando tu se ajoelhar diante dele e o adorar. Eu dobrei meu joelho, beijei a cabeça do animal, e mencionei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Quando de repente eu disse, ó senhor dos exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Meu nome escrito no livro preto, entrega a alma da minha esposa, da minha filha, e faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, mas usando a bíblia, distorcendo da verdade para mentira, para enganar, para seduzir as pessoas, em função de fama, sucesso e poder aquisitivo. Foi feita uma transfusão de sangue, o qual foi tirado do meu braço direito, 15 ml de sangue, e aplicado no animal, o animal estava incorporado com aquele demônio. E ainda com a mesma serinha descartável, foi feita essa transfusão, tirando o sangue do animal e aplicando na minha veia do braço esquerdo. Queridos ouvintes, quando aquele sangue do bode começou a percorrer sobre as minhas veias, corruía todo o meu corpo, como se estivesse quebrando meus ossos, rasgando todo o meu couro cabeludo. Eu queria sair correndo dali, mas eu não tinha força. Eu já me sentia acorrentado no inferno. Eu fiquei um período de 15 minutos nessa situação, quando aliviou que eu abri meus olhos, o bode não estava na minha frente, e sim, Satanás materializado em carne e osso. E ali aquele demônio estava na minha frente, e pôs a mão sobre a minha cabeça, e falou em língua dos anjos, o qual ele falou, E disse para mim, servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. E ali, sem ter conhecimento da verdade, dobrei meu joelho, beijando seus pés, levantando, beijei as suas mãos. Uma distância de 3 metros à minha direita, de um boneco inflável, uma altura mais ou menos de 1 metro e 20 centímetros, representando o Senhor Jesus Cristo, com seus cabelos compridos, o manto, o bigode e a barba. O diabo aponta para o boneco, e diz, vai lá, e amaldiçoa teu ex-Deus, o falso profeta, o qual eu crucifiquei. Eu cheguei diante do boneco, e diz para ele, ó falso profeta, tu que diz que vê o mundo para curar, salvar e libertar, tu és o mentiroso. As igrejas estão clamando teu nome, e o povo mendigando o pão. É por isso que tu foi crucificado, na tua cara eu cusco. Tu não merece ser só cuspido, como também chutado. Eu chutei o boneco, o boneco caiu, eles bateram o palma e fizeram aquela festa tenebrosa. Amados irmãos, o diabo me deu duas mações, 12 apartamentos, uma casa, uma chacra e uma fazenda. Eu fui um homem muito rico, tinha um poder aquisitivo muito alto. Possuí quatro carros portátil, uma limousine, uma Ferrari, uma Mercedes-Benz e também uma BMW. Essa BMW, ela era toda preta, toda escura. As pessoas não se aproximavam dela, porque tinham temor. Eu consagrei esse carro ao diabo. No painel do meu carro era escrito, trono de Satanás. E no para-choque traseiro era escrito, a turma do capeta. Eu fazia ritual de magia negra dentro daquele carro. O qual também saía do Brasil para a África, para aprender rituais de magia negra. Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz de espírito, porque Satanás me transformou em ladrão. Estelão Natário, traficante de droga do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Usuário de droga e homossexual. A pomba gira. Essa é a voz da pomba gira, Maria Padilha. Essa dita cuja, esse demônio maldito do inferno, determinou para mim que seis meses eu era homem e seis meses eu era mulher. O qual me transformava. Chegava ao mundo do escândalo, do homossexualismo. Porque é detestável aos olhos do Senhor, quando o Levítico, capítulo 20, verso 13, o Senhor disse. Quando o homem se deitar com outro homem, como se fosse com uma mulher, a abominação fizeram aos olhos do Senhor. Seu sangue é sobre ele e os dois morrerão. Amém, Jesus. Graças a Deus o Senhor me resgatou. Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz de espírito. Cansei de chegar em casa com um pacote de dinheiro, jogar em cima da cama. E dizer para minha esposa, aqui nós estamos enchendo o travesseiro, é com dinheiro. Mas eu não podia sequer reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, porque eu não tinha paz de espírito. Amados, eu fui me aprofundando mais e mais ainda. O segundo pacto que eu fiz, foi em Salvador, na Bahia, com a mãe menininha do Cantuá. Um pacto tenebroso. Um pacto de sangue, de horrores. De maldições. Aonde Satanás sorria da minha cara, gritava. Me chamava de cavalo. E hoje eu digo para ti, Satanás. Hoje tu anda a pé que eu deixei de ser teu cavalo. Hoje eu sou filho amado. Sou filho do Rei Jesus. O Todo-Poderoso. O Leão da Tríboa de Judá. Aleluia. Queridos, eu fiz 21 raspagens de cabeça para Satanás. Fiz sete dias e sete noites no Rancor. O Rancor é um quarto pequeno, onde eu fiquei deitado, arrudeado de velas que queima sete dias e sete noites. O Rancor é um quarto pequeno, onde eu fui deitado, arrudeado de velas queimando e sete noites noites. O Rancor é um quarto pequeno, onde eu fui deitado, arrudeado de velas queimando e sete noites noites.